Presidente do TSEM, Domingos Filhos, só acompanha em Brasília a tramitação da PEC, que recupera o direito dos tribunais de contas, é isso mesmo? Como é que está essa tramitação? Bom, a tramitação nós já, hoje na terça-feira, é a quarta sessão de discussão, são cinco sessões, na quarta-feira é a quinta sessão, a partir daí o presidente do Senado, senador Luiz Oliveira, já fica apto a poder colocar em votação em primeiro turno. E como é uma proposta de emenda à Constituição, ela carece de dois turnos de votação, passa-se a ter um segundo turno de votação, depois disso vai para a Câmara dos Deputados. Estou também, naturalmente, acompanhando o processo, vamos mais uma vez, o que temos feito aí a cada 15 dias, e vou ao Supremo Tribunal Federal para acompanhar a tramitação do processo judicial que restaurou o Tribunal de Contas na sua interesse. Qual é a expectativa do senhor quanto a essa aprovação dessa TEC aí? Muito positiva, até porque já foi aprovada unanimemente na Comissão de Constituição e Justiça, ela preserva a essencialidade e a permanência dos tribunais de contas do Brasil como um todo, não é uma coisa pontual só para o Estado do Ceará, e naturalmente evita definitivamente essa insegurança jurídica que se quer impor para impedir que o desejo político de quem está no poder ocasionalmente possa, para prejudicar A ou B, dizer, bom, vou acabar esse Tribunal de Contas dos Municípios aqui, ou vou acabar esse Tribunal de Contas do Estado ali e juntar com o município, enfim, isso dá uma tranquilidade e uma segurança jurídica em todo o sistema de controle externo do país.